Música Papo Francisco se visita o Timor-Leste a Itinang, né? Representante Santa Ceia Timor-Leste, Monsenhor Marcos Prizi, a foi entrega carta e mensagem ao Papo Francisco Unian da comunidade musulmano sexta-feira, né? E a Mássid Anur Campo Ngalordili. Monsenhor Marcos Prizi até tem, além de dar a visita pastoral, a Mupapa se dará o encontro com a comunidade religião selo que é Timor-Leste. Eu também anunciei que quando conseguiremos finalizar a data para a visita do Santo Padre em Timor-Leste, que repito ainda, a data não é finalizada, mas a visita vai acontecer, então também vamos fazer o nosso esforço, com certeza, para incluir dentro da visita no programa uma ocasião de encontro, de presença das comunidades das outras religiões para estar junto ao Papa e para mostrar a nossa comum vontade de amizade e de fraternidade juntos. Fundador Fundação Mássid Anur, Abdullah Saeed Sagran Atetem, comunidade musulmano Timor-Leste contente, simu visita ao Papo e ao Timor-Leste. Mássid anunciação de visita ao Timor-Leste, e eu tenho uma mensagem de nome da comunidade Timor-Leste, eu tenho certeza que eu tenho que ver o Papo e ao Timor-Leste. Mássid anunciação que se diz, como o Papo se visita ao Timor-Leste, talvez seja a data fixa. Laura da Cruz, Jacinta Fuka, Jemen. Mássid anunciação de visita ao Timor-Leste,